Guaraparia é bom demais, né? Ei, pega essa jogada aqui. Vai. A mamãe quer comprar em Guarujá. Você falou que Guarujá é osso, né? Guarujá é bom. Cara, falou em pra... Tem expressão de ruído aqui no... No T-Spec? Tem, tem, tem. Você tá usando o push-to-talk ou você deixa abertão? Eu deixo abertão. Aí. Aí, mano. Ah, não, vai tomar culpa. Aí, igual vai se... Não, não. É o linguicinho ou é o rosquinha, cara? Ah, qual é? Ou batatinha, ou batatinha. Pô, tem que ficar ligeiro aí, linguicinho. Ó, vou pra quem aí, né? Quem aí não tem sub, mas queria ajudar o canal? Quem aí não tem sub, mas fala... Pô, Lime, queria... Queria ajudar aí. Então eu vou passar um AD pra vocês aí, ó. Toma. Eu vou passar um AD pra vocês aí, ó. É agora, é agora. Vai. Vai. Ô, ô, ê. Ei. Pê. Ei. Não. Não. Relaxa, o jogo é... O FIFA é um jogo mental. O jogo quer te desestabilizar. Ele quer desestabilizar, tá ligado? Esse jogo, ele quer te desestabilizar. O importante nesse momento é não se estabilizar, tá ligado? É cegado. Relaxa, velho. Relaxa. Ou eu bati com R1, tá ligado? Eu bati colocado, velho. Eu bati colocado, Caio! O importante nesse momento é não se estabilizar, tá ligado? Mas, por exemplo, você, porra, eu vou estar de férias. Pô, será que eu preciso ficar num lugar que não vai ter chover e tomar banho de mangueira? Eu tomo. Porque é uma coisa legal, pô. Dá uma mangueirada, entendeu? Aquela água gelada, infância. Tu é pago, pô. Tu é pago. Não é felicinho, pô. Não dá pra ser teu amigo. Por que isso? Não dá pra ser teu amigo. Vai tomar no c... Não é felicidade. Cara, vai tomar no c... Eu não tenho concordar contigo. Vai tomar no c... Cara, você tá falando que de férias... Eu não tenho concordar com você. Não vai tomar no c... Você tá falando... Velho, lá em casa, você não toma mais banho. Se vira. Se quiser tomar banho, tu vai pegar o balde e vai limpar o teu sovaco no balde. Tu não toma mais banho lá em casa. Não é que eu me... Você acabou de falar que de férias, você prefere tomar banho de mangueira. Não, não, não prefiro. Você falou. Você falou. Você falou. Você falou. Ah, porque eu tava meio que te ignorando e não prestei tanta atenção. E aí, J.R. Stave. Só o que? Aqui, acabou. A EG não só vence um mapa como... Deu tempo? Deu tempo? Não deu tempo! Os caras estavam levantando... Não deu tempo. Respira, Renan. Os caras... Já disse muito bem o mestre Djonga. Isso ninguém lembra, hein? Isso ninguém fala. A paz... Sabe onde é que tá a paz mesmo? Aonde? A paz só pode ser encontrada mesmo é no beco das pernas dela. Que isso? Que isso? A melhor live da Twitch desparada. A live de velho Vampiola velho. Pô, hoje ele tava jogando uma Weekend League. E tipo assim, velho... Pô, se ele ganhava do cara, o cara era ruim. Se ele perdia do cara, o cara era ruim. Tipo, se qualquer coisa que acontecia tava errado. Mano, ele tava perdendo praticamente todos os jogos. Que conteúdo da hora. Hoje o velho Vampiola tava proporcionando na Weekend League, velho. Pra quem não assistiu, velho... Tudo era handicap, tá ligado? Tudo, tudo. Mano, teve um jogo que... Pô, a bola dele não entrava. Aí, mano, bicho, ele conseguiu, pô, tomar um gol no último minuto da prorrogação. Sei lá, do tempo normal. Aí, pô, teve um jogo que ele empatou. Que aí foi pra prorrogação. Ele tomou quatro gols na prorrogação. Tomou red-trick de virada do Kaká, velho. Só bater no meio, né, velho? E sai correndo e vai dar sério. De novo, meu Deus, velho. Sério mesmo. Faz mais um por cima, velho. Vou jogar até o fim desse jogo. Olha isso, velho. Tu perde um pênalti e um maluco consegue fazer um gol desse, velho. Hoje tá mais, mano. Inacreditável, velho. Essa rota de ruim que eu peguei nesse 0-2, velho. Todos os jogos são 5x3, tá ligado? Inacreditável, pô. Acontecendo aqui, velho. Um figo marcando, saindo, dando contra-ataque, velho. Inacreditável. Hoje eu vou quitar pra todos esses bots aí, meu irmão. O importante nesse momento é não se estabilizar, tá ligado? Ai, cara, quando você foi olhar, foi mal. Foi mal. Eu devia ter corrido um pouco antes que aí dava tempo pra você ver. Foi mal, foi mal, velho. Foi mal pra quem veio ver Last of Us e tá vendo Assassin's Creed, tá, galera? Deixa eu mudar depois a categoria aqui do jogo. Só deixa eu terminar a gameplay aqui. Essa classificação da MBR teve um disco, né? É, pelo menos pacificou, né? Não, cara, que não seja essa. Salve, Daniel. Virei de uma uberdada. Olha, mandei o lado aí. Já foi moda você falar que o BBB era pra gente assistir. Acabou essa moda. Agora, a galera tá numa moda que é o seguinte. Quer assistir? Assiste. Quer não assistir? Não assiste. Sabe? Porque a galera fica... Pô, se você começa a julgar o entretenimento do outro... Cara, cara mesmo... Parabéns, pô, que você tá lendo seus cinco livros por dia aí como seu entretenimento. Ler livro é chato pra caramba, pô. Essa que é a verdade. Me desculpa. Eu tô falando a real. Ler livro é chato pra caramba. Desculpa, eu sei que é importante pro desenvolvimento de leitura, de raciocínio, imaginação. Mas que é chato, é, pô. Desculpa falar a realidade. Vai ter van, vai ter van, vai ter van e vai ter L. Você é safado, hein? Eu tô com a banha na mão, velho. Vai, vai, vai. Show caverna. Show caverna. Show casela. Cancela. Cancela, paiva. E já foi. Nada bem. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Chegou. Que bolão. É só fazer. Na trave tá viva. Chance desperdiçada. É inacreditável. Pela, calma, calma. Tamo no jogo. Pica aí, pica aí. Vai, vai, vai. É a perfeição. É a perfeição. Tola, vai. Não pode tacar. Vai. Na porta. Ticão. O Ticão está procurando uma megera. Ele faz engenharia. Ele faz engenharia. Level 19 na GC. 1,70. Tá sendo sincero, né? Amante de Coca-Cola e de assistir série na Netflix. Olha, eu acho um currículo legal. Mas vocês, vocês sempre querem olhar a parte negativa, né? Então a parte negativa pelo que eu tô vendo é o 1,70 aqui. Ele tá pedindo uma megera. Um monte de gente que tá falando nem é mulher aí e tá falando o F1,70. É, melhor do que o cara falar, gosto de Shandong e assistir óperas. E aí, a hora que você vai conhecer o cara de verdade, o cara tá lá tomando Coca e vem do Naruto no Netflix, pô. Seja sincero, hein? E aí, o Ticão está procurando o F1,70.